MÚSICA MÚSICA Rapaziques, quando eu morrer Não quero choros, nem gritos Quero uma galinha gorda Barrafão de cinco leitrogas Mas é só pra mim Lá no fundo do alambeque Fizeram uma sepultura Para ainda depois de morto Beber vinho com fartura Quem não bebe, quem não fuma Que alegria pode ter O beber alegre a gente E o fumar o tal Brasil Quem não bebe, quem não fuma Que alegria pode ter O beber alegre a gente E o fumar o tal Brasil Rapazes, quando eu morri Enterrei-me ao pé do vinho A pipa para a cabeceira E a tornar a nova sonha A partir que a morte é um Que alegria pode ter A volta do vinho com o caressão As vezes o bem A vontade e a morte é um Que alegria pode ter O que a morte é um A CIDADE NO BRASIL